Música Olá, bom dia, bom dia, bom dia, galera Bom dia, amigos do canal Oliveira nas cidades EBR Meu salve, salve a todos E como assistir esse vídeo Comentar, compartilhar E Dar aquele like Pra fortalecer o canal Hoje é dia 1º de março de 2023 E 23 Precisamente estamos em Ouricuri BR-316 Pernambuco 29 graus A BR-316 é um tapete Vamos à procura de picos No Piauí E convido a vocês A vim comigo A BR-316 é um tapete A BR-316 é um tapete Do que em Salgueiro Salgueiro é É posto famoso É chique R$ 6,19 Pra cá já voltou o preço normal De R$ 5,54 R$ 5,60 É assim Pequeno vídeo Da R$ 316 Só pra Mostrar um pouco da BR Vou fazer uma ultrapassagem aqui E voltar pra minha posição normal Beleza? Um abraço E fico com Deus Olha Não esqueçam De dar aquele like Beleza? Um abraço Fui Um abraço